E aí galera, eu sou o Pedro Filho, e no vídeo de hoje eu vou fazer um desafio que foi proposto por um inscrito aqui no canal, o Guilherme Rios, eu vou tirar o canal dele aqui em cima, se inscrevam lá, e ele fez esse desafio pelo meu Instagram, que também tá na descrição aqui, se vocês quiserem conversar comigo, meu Instagram tá aqui na descrição, e vamos lá. O desafio é o seguinte, fazer três example solves, uma com cada método, os métodos vão ser, método básico, método normalzinho, método de camadas, o que eu ensino aqui no canal, método básico, que também tá aqui na descrição o link, e aqui nos cards. Esse aqui vai ser o método intermediário barra avançado, que é o que eu uso, tudo que eu sei, né, e esse aqui vai ser o método BLD, sim, eu sei o método BLD, que é o método vendado, é bem difícil de aprender, mas vale a pena, eu não faço direito, eu sou bem ruim em fazer, a primeira vez que eu fiz, eu fiz em 30 minutos, mas eu sei fazer, então vou fazer uma example solve aqui no canal. Vamos começar aqui então, com o método básico, eu vou deixar todos os embaralhamentos aqui na descrição, e pra quem quiser fazer branco em cima, verde na frente, vamos lá, aqui, vamos ver como é que eu vou começar, começar assim, aqui eu já coloquei uma peça na cruz, e já tem outra aqui, ah, espaço, né, tem que fazer primeiro uma cruz branca com o centro, amarelo, aqui eu vou colocar outra peça, e a outra tá aqui, assim, assim, e assim, beleza, coloquei já as quatro peças, uma cruz bem facilzinha, né, e agora eu vou colocando as peças, eu vou abaixando essas peças aqui, né, estão todas invertidas, então aqui, ó, azul é posto verde, e aqui, né, então é só eu girar duas vezes, que elas já vão estar certas, todas elas certas, e agora, só descer todas. Lembrando, gente, esse aqui não é um tutorial, tá, tutorial, tá aqui na descrição, e aqui nos cards, pra quem quiser ver lá, tá, beleza, só pra tirar claro. Agora aqui, vou colocar esse canto, pelo pesca normal, né, esse canto aqui, ele vem aqui, vamos pôr ele aqui, beleza, esse canto aqui, vem aqui embaixo, e o último canto já tá no lugar, agora eu vou colocar esse meio aqui, é pra esquerda, então eu faço pra lá, beleza, coloquei, esse aqui, já tá no lugar, pra ir pra cá, esse, esse negócio não tem nada a ver, o que eu tava fazendo, esse aqui, vem aqui, sim, e faço movimento, beleza, e por fim, esse vem aqui, Pronto, agora eu vou fazer a cruz, né, rapidinho, Pronto, eita, nossa, já veio com o amarelo, tudo certo, não precisei fazer o LL de cruz, e vamos ver o caso que aconteceu aqui, aqui só tem dois certos, eu vou fazer o L, Pronto, e aqui fazer o Minerva, Pronto, beleza, vamos passar agora, pro método avançado barra intermediário, vamos ver, aqui a cruz não tá tão fácil, mas também não tá tão difícil, Vou começar aqui, primeiro, vou fazer isso aqui, coloquei pra lá, agora eu posso subir essa peça, e abaixar aqui, agora esse aqui já fica no lugar certo, esse aqui também, esse aqui é só girar aqui, agora estão todas basicamente colocadas, Azul já tá aqui no lugar, vermelha também, e verde também, cruz pronta, agora esse parzinho aqui, eu faço assim, eita, aqui, não, passo pra cá, não, assim mesmo, tô ficando meio louco aqui com F2L, beleza, tirei aqui, e encaixo, Próximo parzinho, vamos ver esse com esse, Jogo lá pra trás, aqui, levanto, giro duas, abaixo, volto pra lá, e encaixo por trás, Próxima, é essa com essa, vou voltar pra cá, né, colocar na posição pra fazer o pesca, e fazer aqui, Essa última aqui, essa última aqui é bem fácil, levanto, giro duas vezes, abaixo, volto pra cá, e encaixo, Esse caso aqui de OLL eu sei, que no caso é bem fácil, né, E aqui caiu na PLLA, Beleza, Vamos agora pro BLD, aqui no BLD eu vou começar com a zona frente, e o amarelo em cima, Meu buffer de meio vai ser esse aqui, e meu buffer de canto vai ser esse daqui, Vou começar com os cantos, e vamos lá, Esse canto aqui, ele vem aqui, então vou só puxar ele pra cá, Fazer aquele tipo, parece uma Y, sabe, Esse aqui, vem aqui embaixo, então vou fazer só aqui na frente, Vamos lá, fazer aquela que parece uma Y de novo, E, voltar, Beleza, Agora essa azul aqui, Vem aqui, Então eu vou, Fazer o que? Vou virar aqui na frente, e vou virar aqui embaixo, Voltar os dois, Beleza, Mais um aqui, vermelho, Com branco e azul, Vermelho, Com branco e azul, Ela vem aqui, Já tá no lugar certo, né, Então é só fazer, Essa daqui, Vem aqui, Então eu vou só tirar duas embaixo, Já tá aqui, De novo fazer aquela que parece uma Y, Agora, Essa vem aqui, Girar aqui na frente só, E fazer, De novo, De novo, E trocar essas duas aqui, Vou fazer assim, E assim, Pronto, Agora os cantos estão certos já, Agora, Agora esse aqui, Vem aqui, Vou colocar lá atrás, Pra fazer aquela J ao contrário, E voltar o Setup Move, Essa daqui, Já tá no lugar certo, né, Mas, Tá errado, Digamos assim, Eu vou colocar ela, Aqui na frente, Fazer a J, Fazer um novo ciclo, né, Essa daqui, Vem aqui, Eu vou colocar lá, Pra trás, E, Subir de novo, Fazer a T, Essa daqui, Vem aqui na frente, Já tá no lugar certo, Só fazer a T, Pronto, Essa daqui, Esse branco, Vem aqui atrás, Então eu vou, Puxar aqui, E, Fazer a troca, Pela J, Se você não tá entendendo, Que eu tô falando aqui, De J, T, J ao contrário, Y, É porque você não sabe, O método tá avançado, Ou você não sabe, Resolver o cubo vendado, Então, né, Pesquisa aí, Como fazer o cubo vendado, Porque esse aqui não é um tutorial, Tá, Só pra deixar bem claro, A próxima é essa aqui, Trocar a coisa aqui, Deixar lá atrás, E, Subir de volta, Fazer a PLT, Descer, E, Voltar as duas aqui, A próxima é essa, Azul com, Laranja, Vem aqui atrás, Já tá no lugar, Fazer a PLT, Próxima é essa, Ela vem aqui, Então, Fazer a mesma coisa, Colocar lá atrás, E subir, Essa daqui, Vem, Aqui embaixo, Descer, Aqui, E subir, Fazer a PLT, Essa, Vem aqui, Então, Só, Subir aqui, E fazer a J, Ao contrário, E, Voltar ao Step Move, Agora, Ficaram duas erradas, Né, Eu trago elas pro lugar, Aqui, Assim, E faço um movimento, Que troca, Que, Desinverte, Essas duas, Ok, Meio cima, 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 Meio, E, Agora, Volto aqui na frente, E, Volto aqui embaixo, Então é isso, Essas foram, Essas foram as examples, Só o desafio do Guilherme, Então é isso, Eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, Deixarem o gostei, E, Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, Então é isso, E tchau, E aí